Mas eu ainda tô engasgado com aquele drag box No vídeo de hoje eu mostrei a chegada misteriosa do meu irmão que chegou fugido de Brasília Além dele pra minha casa ele ainda foi fazer compra Quase sai um ADR familiar, um constrangimento e a pergunta clássica para a mãe Quem você prefere? O meu irmão ou ele? E claro que teve o desabafo porque eu estou com um nó na garganta Sim, bora pro vídeo Sextou, sextou, é isso aí Isso aí ó, já viu o negócio tava cheio de lodo Aí ele chegou, reconheceu, tem que ir lá e fazer Quem você prefere? Eu ou ele? Se eu tiver ele e eu pendurados num abismo E você tem que escolher entre um e o outro, quem você pegaria? Sete horas da noite e a hora que o meu irmão vai chegar Ele falou que ia chegar aquele três horas da tarde Aí foi fadear, minha mãe ficou aqui esperando ele 300 anos E agora que ele chega Como ele é família Aí eu vou gravar ele quando ele chegar pra constranger, né? Será que eu vou constranger ele ou será que ele vai me constranger? Era pra eu estar editando o vídeo, mas eu vou ficar aqui pra constranger Olha lá o meliante, escondendo atrás do poste Era bom que o celular gravasse o áudio também Eita, ele tá com a camisa vermelha Eita, mal gosto Como é que a pessoa usa uma camisa vermelha, meu Deus? Vai cachorro, morde ele cachorro Arranca o pedaço da canela dele Cachorro é assim, quando vê gente que não presta, lá Quero saber se trouxe presente, se trouxe alguma coisa Claro Oxe, o que? O que? O espelho? Ah, tu olhou no espelho e te viu, né? Entendi Bora ver o que tem na mala Vamos ver o que tem na mala Bora abrir não Bora ver a roupa Não vai abrir não pra deixar o povo curioso Pode ser que ela exploda aí, viu? É, aí chegou o homem do dinheiro na casa Então quer dizer que agora Vai chegar a minha geladeira Tu mora até... É no lugar Tá bom A gente tadinho, hein, cara? É, sei Eu sei que tu tava morando numa barraca Eu também achei que eu ia morar numa barraca Bora, agora abre logo uma cerveja aí, que eu tô com sede Sendo que eu peso mais que ele Ele, tu pesa quanto? 83 do zero 83, eu peço 84, lá vai o trem E eu ainda tomo 20 Hein, que é todo fim de semana Olha o tamanho dele, eu magro Ele desse tamanho, pesa menos que eu Como é que é a distribuição da gordura aí? Como é que funciona esse negócio? Nos músculos, é porque... É... Sabe qual é o problema, cara? É porque teus ossos devem pesar mais que os dedos É... Ah, porque eu tava preocupado de tu tá ocupada Mas o espaçoso já tá ali, ocupando, tá veditando o vídeo Já tão me atrapalhando É, não, velho, ela tá chegando aqui Alisson também vem, Alisson Poxa, ele convidou um monte de gente Não, velho, foda-linha Ela tá lá embaixo, ó Ela disse, eu fui, eu trouxe o celular de Letícia pra ela Ó, ganhou um celular novo Vá, eu comprou um celular e isso é o que era de Letícia Tá zerado Olha aí, ele tá repetindo o que tu fazia Que tu comprava roupa pra ele E a roupa velha vinha pra mim Hoje o celular velho vai pra tu Tu não trouxe nada E quando manhã vai pra lá, tu quer que eu leve bolo de rolo Mas tu não tá comprando bolo? Não, não importa Umas notas de 100 aí dentro, tem não? Bicho, ninguém anda com dinheiro mais não, cara É o Pix Cadê o Pix? Manda o Pix aí Vá, anote aí Antes tinha aquela piada da liga, né? Que liga? Dá pra amarrar o dinheiro É, hoje não tem mais não Hoje tem que ter internet boa pra fazer Pix Ficou feliz com o seu celular novo? Infelicíssima Infelicíssima, exatamente É, reclamou da carne que eu ouvi Fala aí de novo Eu passo o ano inteiro ensinando a ela Fazendo churrasco na minha casa, na minha residência Entendeu? Mas comendo picanha Aí eu chego aqui em Recife pra comer Poxão mole, não quero não Eu vou comer só a cebola Agora deixa eu te dizer uma coisa Eu sabia que ela não fez nada pra mim até hoje Eu que compro meu almoço E o pior é que aqui em Recife eles fazem os cortes do colchão mole Parecendo com a pipicanha Tá vendo? Agora me diz uma coisa Tu cozinhasse algum dia pra mim? Não Não Cozinhou pra ele Pra ele falar mal Até da carne Agora fala alguma coisa aí Caramba, cara Tá ruim, é? Tá ruim, é? Não, ruim não tá não Mas É Pra mim eu perguntei logo Foi imitação de picanha Ah Olha ela Ficou sem graça Liga aí o que você tá falando Não, ligo nada Agora ele tá falando que a carne tá boa Mas só o bolo de gordura Tu tá comendo a gordura? Claro Tu vai comer a gordura? Proteína, cara Proteína, gordura Pode, pode, tá valendo Meu Deus do céu Menina, tu não tem um prato não Eu ganhei três pratos A propaganda de ontem foi comprou a carne Mostra, eu vou levar uns 10 quilos pra lá Pode andar dentro do avião com carne 50 reais o quilo 50 reais Não Me dá 50 reais? 50 reais não é dinheiro não? Esquece o que eu falei Ah, tá caro? Sim, velho Vai não, mas ninguém é muito Olha ele reclamando do chuveiro Eu vou gostar Eu vou gostar Vai te botar o teu boi, Felipe Ele tá reclamando do quê? Do ferrujo Do chuveiro ferrujado? Do ferrujo aquilo Eu acho Eu percebi hoje também Tem alguém ligando pra ele Quem é que tá ligando? Bora saber Se tiver ele e eu pendurado em um abismo E você tem que escolher entre um e o outro Quem você pegaria? Os dois Tem que pegar um Se você não pegar um Então eu me agarava com os dois e morria nos três Não, mas aí Se você não pegar um vai desabar e os dois morrem e você fica viva Não Os dois é? Tá cá, porra Morrem os três Quem você prefere? Eu ou ele? Os dois Mas por que você mora com ele? Porque ele diz Você não me quer? Poxa Ela descobriu a verdade Lá Ele se tranca dentro do quarto E não fica falando contigo Fica Não fica trancado dentro do quarto Eu ligo pra ela Cadê ele? Tá dentro do quarto trancado Ele pode ficar aberto Porque a cachorra fica trança ainda Isso aí, ó Já viu O negócio tava cheio de lodo Aí ele chegou Reconheceu Porque eu não olhei pra cima do chuveiro Não percebi Aí quando a pessoa é limpa E fala Ela tem que ir lá e fazer O que mais você olhou Observou o que dava pra limpar? O banheiro todo O banheiro todo, né? Ele tá falando que ao redor do banheiro Tá preto Não vou sobreviver nessa casa não Eu tô sobrevivendo Aqui, ó Ele observou que aqui Mas deixou a cueca jogada no banheiro Ele falou disso aqui Aí que foi entregue assim, né? Não foi eu, tá? Mas aí a pessoa disse que tinha lavado e tudo mais Aí deixou assim Aí ele tá querendo fazer o quê? A limpeza Quando a pessoa tá querendo fazer A gente permite Ali também, ó Nessa parte aqui Tá meio escurinho Ali Ali ao redor Sextou, sextou É isso aí Peraí Deixa eu te mostrar trabalhando Tá vendo? Isso aqui é visita Visita, trabalha Eu vim atualizar vocês sobre isso daqui Ai Deu uma sentada aqui Agora não Eu vim atualizar vocês sobre isso aqui Que esse treco escuro aqui Ele não tá por cima disso não Isso aqui tá mofado por dentro da borracha Então isso aqui não é uma sujeira que tá aqui em cima Você pode esfregar Ela não vai sair Isso aqui já tá como se fosse por dentro do... Da borracha Então isso aqui não sai Como isso daqui é como se alguém tivesse raspado o treco E ficado dessa cor Tanto aqui como aqui De fato o sujeiro tava podre aqui, ó Tava cheio de lodo Eu não tinha olhado, parado pra olhar isso daí Realmente tinha uma mancha ali Eu não tinha parado pra observar isso Então ele prestou atenção e limpou O meu irmão cruzinha, passa, lava Ele faz tudo em casa Ele é um expert nisso Confesso que eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso Eu não gosto de fazer e deixo isso muito bem claro Que eu odeio fazer Mas faço porque é necessário Todos eles foram embora Eu vou continuar fazendo sozinho como eu fazia no outro Então tá tudo certo e nada errado Se ele quis fazer, deixa ele fazer Na realidade esse pedaço de vídeo que eu tô fazendo pra vocês Não é do dia que o meu irmão chegou não Isso já é hoje Exatamente hoje quando eu tô soltando o vídeo Que ontem teve aquele vídeo lá Da polêmica Do pessoal que tava falando de mim lá Blá 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 E hoje eu vou descer aqui com vocês E vou conversando com vocês Eu tô me sentindo enjoado Nunca mais tenho me sentindo enjoado Mas na realidade eu esqueci de tomar medicação Queria mostrar pra vocês as quatro medicações que eu tomo aqui Mas aí eu não vou mostrar porque Não vou mostrar porque não pode estar falando de medicação Vou tomar esse aqui porque eu tô com muito enjoo Muito, 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 muito enjoo É uma mistura de situações que me fazem ficar com enjoo Então esse daqui vai primeiro Para ansiedade e companhia Esse aqui para hipertensão Porque eu fiquei sim, fiquei hipertenso Bastante E não sei se posso estar tomando isso tudo de uma vez E vou tomar esse aqui Que é para o fígado Porque depois de tomar tanta coisa Eu acho que tenho que ajudar Ah, meu Deus Eu acho que vou ficar vivo Aí eu vou descer e conversando com vocês Vou deixar a outra metade do vídeo para amanhã Que foi quando a gente foi ao shopping Nossa, que breu Minha mãe ontem meteu a cara aqui Porque não acendeu a luz Não foi isso que eu queria fazer Mas isso aí foi o que aconteceu com a cabeça da minha mãe E o bom já estava me esperando aqui Desde ontem eu estou muito acelerado Estou muito ansioso Estou muito apreensivo Estou muito chateado Estou muito nervoso E eu quis fazer esse pedaço do vídeo Para conversar com vocês sobre isso Geralmente o pessoal aqui Faz uma caminhada à noite Pela manhã O pessoal corre aqui E agora eu estou caminhando com vocês E conversando Está um dia bem agradável Hoje é segunda, né? Parece um feriado Porque eu estou de férias Estou me sentindo ainda Como se fosse um feriado Então Eu estou muito, 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 muito Aflito Estou com É um sentimento Todo torto Tudo misturado E eu queria conversar com vocês sobre Quando eu gravo o vídeo Para vocês Eu me sinto muito bem Porque eu desabafo Claro que eu não substituio Um psicólogo Um psiquiatra Uma terapia Eu estava fazendo Acabei parando também Porque eu gastei bastante E a gente sempre faz Negligencia, né? A saúde Pelo menos eu falo por mim Eu sempre penso Niu em uma coisa E a saúde Sempre fica Para trás Em segundo lugar Dei uma pausa Porque eu estava passando Pela portaria E tem muita gente Eu não queria que o pessoal escutasse Muito menos Que soubesse Que eu tinha um canal no YouTube Então eu Negligenciei Deixei de fazer A terapia Que eu estava Inclusive aqui no condomínio Tem um terapeuta Inclusive aqui no condomínio Tem um terapeuta Que eu estava fazendo Sessões com ele Mas aí eu parei também Porque aí eu vou ver Um plano de saúde Que vai ser muito mais fácil Fazer pelo plano Do que eu ficar pagando avulso Porque o plano de saúde Vai para Vai além, né? Porque eu fui fazer Os exames que vocês viram Recentemente E avulso E mesmo que o lugar Era baratinho No final das contas Eu desembolsei Trezentos e alguma coisa Quase quatrocentos reais E Só aquilo que eu desembolsei Quatrocentos reais Só Os exames que foi pedido Para que eu fizesse Dava muito mais que isso Só o dentista Ia dar quatrocentos Então eu acabei Não fazendo Essa parte do dentista Eu tenho que voltar Para fazer o exame Que é o mapeamento De vinte e quatro horas Que eu ficar com um trequinho No braço Eu tenho que fazer Outras coisas E Isso vai ficar muito caro Então Nada melhor do que fazer O plano de saúde Tudo que eu falo Para o seu apreensivo Não sei o que Não é relacionado a medo Não A minha mãe até Chegou perto de mim Ontem e fez assim Tu estás com medo, né? Dessas coisas Que Ela assiste meu vídeo Foqueira Está assistindo meu vídeo agora Ela assiste meu vídeo E E Viu esse negócio Que eu perguntei Quem é que estava me processando Aí eu pensei para ela Depois ela veio Tu estás com medo Dessas coisas Que você não para de gravar Ela disse para ela Eu não estou com medo não Que eu não estou mentindo Que eu não estou fazendo nada De errado Isso adoece, né? Isso adoece a gente Quem é desse meio Está acostumado com isso Porque Expõe a vida E todo mundo E dá direito A todo mundo Falar da sua vida, né? Mas É muito revoltante Quando você vê pessoas Fazendo e falando Coisas que você não fez Então Não tem como eu ficar calado Eu preferi falar Eu Sabe aquela Aquela história Quando você trabalha No lugar Muita gente pode se identificar Pessoas que Que tem Que SLT Que trabalham Carteira assinada Ou seja lá como Trabalha no lugar E que encontra pessoas Que falam e fazem coisas Sobre você E que você não pode Abrir muito a boca Senão você é Demitido Algo do tipo Então Eu já fui demitido Eu já fui demitido Da minha vida lá Então Eu não tenho muito Mais o que perder Então Eu tenho o que perder Na realidade É É o medo De ameaça Perder medo De qualquer coisa Eu acho que Que a gente passa A gente tem que abrir a boca mesmo Falar Botar isso pra fora Quanto mais Tudo que as pessoas passarem Elas abrissem a boca Pra falar Ninguém fazia nada Se você Se a pessoa Falar assim Ah Mas você prejudica A imagem De uma pessoa Que trabalha na internet Então Seja uma boa pessoa Faça seu trabalho Lá na internet Sem prejudicar As outras pessoas Porque eu fui prejudicado E assim Eu posso falar pra vocês Vocês ficam falando De As pessoas Ah Daniel É muito fácil Falar Você tem que provar E tu acha Que eu não tenho como provar Eu só não quero Eu estar levando isso pra frente Tu acha que eu ia ficar falando Ao vento Eu não quero estar levando isso pra frente Porque isso daí Não só me prejudica É dizer assim Ah O prejudicado vai ser Porque vão te processar E vão tirar dinheiro Leve dinheiro Leve dinheiro Processe Fique com dinheiro Mas enquanto tiver boca Enquanto tiver saúde Eu vou falar Então eu só espero Que fique tudo em paz Que eu já falei O que eu queria falar Mas eu ainda estou Engasgado Com aquele drag box Mas eu estou Engasgado Por causa de um pronunciamento Que eles fizeram E ainda tiveram a A cara de pau De dizer Vocês são obrigados A ser amigo De Amiga sua Desde quando Eu falei Que eu queria ser amigo De drag box Desde quando Eles são Ou foram Meus amigos Nunca foram Bom Mas eu não quero Morrer Engasgado Com isso Às vezes as pessoas Parecem que estão bem As pessoas Olham você E falam assim Ah ele está bem Às vezes não Às vezes não Quando você Para para pensar Nas coisas No que fizeram No que você ouviu No que você viu Aí você vê Que talvez a pessoa Não esteja bem Mas eu não vou Ficar quieto não Se falar Vai ouvir E bom minha gente O vídeo foi esse Espero que vocês Estejam gostando Dos meus conteúdos Ultimamente E Até amanhã